Música Luiz Alberto Soares Dias Nasceu em 24 de janeiro de 1987 em Salto, Uruguai E obviamente em vista de tantos filhos Seus pais tiveram muitas e muitas dificuldades Pois eles não tinham tanta grana Na verdade eles eram pobres O pequenino Luizito, que sempre gostou de futebol Muito por influência também de alguns de seus irmãos mais velhos Aos 7 anos, entrou para uma equipe infantil Chamada Ureta FC Que ficava em Montevidéu Assim, toda sua família teve que se mudar também Para a capital uruguaia Pra você ter uma ideia, bicho Como eles eram pobres Quando ele tinha mais ou menos ali uns 12 anos Muitas vezes ele tinha que jogar com chuteiras emprestadas Também voltava a pé pra casa Para não gastar o dinheiro da passagem Justamente para ajudar seus pais Enfim, ele fazia o possível para economizar E assim ajudar a família Mas o seu futebol já o diferenciava dos demais Assim, aos 14 anos Ele chamou a atenção de um dos maiores clubes do Uruguai O Nacional E assim ele foi para as categorias de base do clube Mas nessa fase, seus pais se separaram E isso afetou muito o seu emocional Tanto que ele chegou a ficar um pouco rebelde Ele começou a sair à noite E começou a se descuidar do lado atleta E tudo isso, obviamente, afetou o seu desempenho dentro de campo Mas uma coisa aconteceu E as coisas mudaram da água para o vinho Aos 15 anos, ele conheceu uma garota Que era dois anos mais nova que ele E ele, simplesmente, bicho Se apaixonou perdidamente O namoro dos dois Foi um verdadeiro combustível Para que ele levasse a sério Sua vida como jogador Ou seja, ele parou de aproveitar a noite E começou a se dedicar Como nunca nos treinos Mas, pouco tempo depois Quando Soares estava com 16 anos A família de sua namorada Decidiu deixar o Uruguai E se mudaram para Barcelona E por causa da situação econômica de Soares Aquela mudança da sua namorada Significou uma despedida meio que para sempre Justamente porque ele achava Que jamais conseguiria ter condições De buscar sua amada na Europa Isso, como afetou bastante o seu emocional Fez ele recair novamente E ele voltou aos antigos hábitos Que tanto prejudicaram Seu desempenho dentro de campo Mas, resumindo a história Ele continuou namorando por telefone E por isso, ele prometeu Que um dia jogaria no Barcelona Para poder ficar perto de sua namorada Mas, mesmo com todas as coisas Indo meio que contra ele Ele nunca desistiu Ele colocou a cabeça no lugar E focou cada vez mais em seus sonhos E seu futebol, assim, começou a aparecer como nunca Prova disso é que, finalmente, em 2005 Ele conseguiu alcançar a equipe principal do Nacional Ou seja, ele conseguiu finalmente Se tornar um jogador profissional Já em sua primeira temporada 2005-2006 Ele jogou muita e muita bola Não chegou a ser artilheiro de nenhum campeonato Mas foi muito importante em todos Assim, junto com o time Ele conquistou o seu primeiro título em sua carreira Ele conquistou o campeonato uruguaio Ele fechou a temporada com 35 partidas e 12 gols Não demorou muito e ele foi negociado com o Groningen da Holanda Por 800 mil euros E por lá, ele conseguiu ficar mais perto de sua namorada E assim, conseguiu visitá-la com mais frequência Já na Holanda, pelo novo clube Na temporada 2006-2007 O uruguaio jogou demais Pelo campeonato holandês, em 29 partidas Ele fez 10 gols E terminou a temporada com 37 partidas 15 gols e 6 assistências Ou seja, jogando muita bola Ele chamou a atenção de grandes clubes da Holanda E assim, o poderoso Ajax Comprou o jogador apenas um ano depois De ele chegar no país por 7 milhões e meio de euros Já pela temporada 2007-2008 Agora pela Ajax O jogador se encaixou muito bem no time E seu futebol logo apareceu E apesar do time não ter conseguido conquistar o campeonato holandês Eles não passaram o ano sem títulos E conquistaram a Supercopa da Holanda Esse foi o ano também Que ele foi convocado pela primeira vez A seleção principal do Uruguai Ele fechou a temporada com 44 partidas 22 gols e 4 assistências Na temporada 2008-2009 O uruguaio continuou evoluindo E jogando muita bola Mas o time novamente não conseguiu conquistar o holandês Ficando apenas em terceiro lugar E também não conseguiu conquistar outros títulos Ou seja, passou o ano sem títulos Ele fechou o ano com 43 partidas 28 gols e 16 assistências Nessa temporada ele foi considerado o melhor jogador do Ajax E pra você ter uma ideia como ele estava com muita moral no clube Em 2009 ele virou o capitão do time E também esse foi o ano que finalmente, bicho Ele conseguiu se casar com sua namorada em Amsterdã Já a temporada 2009-2010 foi a melhor desde quando chegou no clube Ele jogou realmente extraordinariamente O time terminou o campeonato holandês em segundo colocado Sendo o Soares o artilheiro e eleito o melhor jogador E o time também não passou o ano sem títulos Eles conquistaram a Copa da Holanda Sendo o Soares novamente o artilheiro O jogador fechou a temporada com 48 partidas incríveis 49 gols e 16 assistências Com uma temporada tão espetacular como essa Obviamente ele chama a atenção de grandes clubes da Europa Assim que a temporada acabou Ele foi para a sua primeira Copa da carreira E aquela foi uma Copa marcante para o Uruguai e também para o Luisito O Uruguai como nós sabemos jogou muito Mas falando de Soares ele também jogou muito bem Ele fez 3 gols naquela Copa E ficou marcado naquele jogo contra a Gana Nas quartas de final Onde para evitar um gol ele meteu a mão na bola O pênalti foi dado e ele foi obviamente expulso Porém o jogador ganês errou o pênalti E Luiz Soares foi encarado entre aspas Como o herói daquela classificação O Uruguai acabou sendo parado nas semis Perdendo para a Holanda E finalmente em janeiro de 2011 O poderoso Liverpool comprou o jogador Por nada menos nada mais que 26 milhões e meio de euros Ele chegou tendo a função de substituir Fernando Torres que tinha saído do time Pelo Ajax ele ficou 3 anos e meio Jogando 159 partidas Com 111 gols 37 assistências E 2 títulos conquistados Ainda na temporada 2010-2011 Mas agora no Liverpool Ele ajudou o time a terminar esse ano O time ficou apenas em sexto na Premier League E terminou o ano sem títulos O jogador fechou a temporada no time inglês Com 13 partidas 4 gols e 5 assistências Assim que terminou a temporada Ele foi disputar a Copa América com o Uruguai O time uruguaio fez uma grande competição Junto com o Luizito Eles acabaram sendo os grandes campeões Sendo Luiz Soares eleito o melhor jogador Na temporada 2011-2012 O Liverpool melhorou seu desempenho Apesar de ter ficado apenas em oitavo no inglês Pela Copa da Inglaterra Bateram na trave e ficaram com o vice Mas não passaram anos sem títulos E conquistaram a Copa da Liga Inglesa Sendo o Soares bastante importante O jogador fechou o ano com 39 partidas 17 gols e 11 assistências Na temporada 2012-2013 O Liverpool terminou a Premier League em sétimo E passou o ano sem títulos O uruguaio terminou o ano com 44 partidas 30 gols e 13 assistências E foi considerado um dos melhores jogadores da temporada Mas ainda nessa temporada Ele se envolveu em uma grande polêmica Em um jogo contra o Chelsea Ele simplesmente mordeu o zagueiro Ivanovic Essa situação de morder o adversário já tinha acontecido Quando ele jogava no Ajax Mas dessa vez Teve uma repercussão bem maior Na temporada 2013-2014 O Liverpool finalmente fez um bom campeonato inglês Terminando em segundo colocado E Soares acabou sendo o artilheiro E líder de assistências da Premier League O uruguaio fechou o ano com 37 partidas 31 gols e 15 assistências Depois o jogador foi para a sua segunda Copa da carreira Mas diferentemente da primeira Copa Essa Copa de 2014 não traz boas lembranças a Soares Apesar de ter jogado muita bola no segundo jogo contra a Inglaterra Fazendo dois gols No terceiro jogo contra a Itália O jogador novamente voltou a usar os dentes Para agredir um adversário Dessa vez quem sofreu com as mordidas dele Foi o zagueiro italiano Chiellini A FIFA acabou punindo o jogador com nove jogos de suspensão da seleção uruguaia E também foi banido do futebol por quatro meses O Uruguai, como nós sabemos, acabou saindo nas oitavas E depois da Copa veio uma grande mudança para Luiz Soares Em julho de 2014, o Barcelona comprou o jogador Por nada menos, nada mais que 81 milhões de euros Pelo Liverpool, em quatro anos, ele jogou 133 partidas Fez 82 gols, deu 44 assistências e conquistou um título E devido à suspensão, o jogador só estreou no Barcelona em outubro de 2014 E de lá para cá, Luiz Ito Soares vem mostrando ainda mais Que é, sim, um espetacular jogador Pelo Barcelona, desde 2014 até agora O jogador já conquistou com um time inacreditáveis 12 títulos Além de ter sido artilheiro de vários e vários campeonatos Pelo Barça, até a temporada 2017 e 2018 Ele jogou 198 partidas, fez 152 gols e deu 84 assistências Ou seja, ele se encaixou perfeitamente no Barcelona E hoje é uma das principais forças do time espanhol E como nós sabemos, agora em 2018 Ele foi para a sua terceira Copa da Carreira E o Uruguai jogou muito bem Mas foi parado nas quartas, perdendo para a França Sem dúvida nenhuma, como qualquer pessoa A gente vê que ele passou por altos e baixos Mas podemos observar que ele lutou e muito Para chegar aonde ele está agora E a sua história mostra que ele realmente é Sem dúvida nenhuma, um grandíssimo jogador E olha o outro É ombretudo Em todo o tempo É o mesmo 40 Medicação A